Olá, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Bom, gente, antes de começar o vídeo, já deixa o seu like, tá? Já se inscreve e ative o sininho para mais notificação. Bom, gente, como vocês estão vendo aí, eu vou fazer o tour da kitnet aqui onde a gente moramos, tá? E vou estar explicando também sobre o que aconteceu com a nossa casa, tá? Eu vou virar a câmera e vou estar mostrando aqui a casa para vocês, tá? Kitnetzinha. A gente mora aqui nessa kitnetzinha mais simples porque a gente não está com condição, tá bom? Então eu vou estar mostrando aqui para vocês, tá? Fiquem aí comigo. É muito humilde. Bom, gente, aqui é a escada. Aí descendo aqui dá acesso aonde é a varanda, tá? Onde eu lavo roupa. Aí aqui, entrando aqui é a sala. Gente, essa casa aqui é muito complicada. A gente também não entendemos quando viemos para cá, mas só que era um valor bem básico que cabia no bolso que dava para a gente pagar. Então aqui é a sala entrando aqui. Deixei a luz acesa. Aí vindo aqui, temos o quarto. Ó, aqui as coisinhas do neném, né? Gente, não está dando para me gravar direito porque aqui é muito apertadinho, ó. Vocês veem, muito apertadinho. Aqui é o quarto. Tá? Aí eu tive que dividir aqui a cozinha com esse armário, com esse negócio aqui, tá vendo? Aqui. Aí aqui dá acesso à cozinha. Essa é minha humilde casinha, gente. Minha não, né? É alugada. Eu também não entendi, vocês devem estar se perguntando aí, o motivo daquela escada ali. Mas isso aí já foi a pessoa que fez a casa que construiu dessa forma. Aqui temos o banheiro. Tudo muito simples. Vou apagar a luz, porque eu estou saindo para ir mostrar a vocês a nossa casa mesmo, entendeu? Porque é só estar o terreno. E aonde era, né? Onde que era a casa que foi demolida. Aí, pessoal. Essa aqui é a minha casinha. A kitnetzinha, tá? Eu vou estar saindo agora e vou estar mostrando aqui para vocês, tá? É... O nosso terreno. Tá? E aí E aí E aí E aí E aí Olá, meus amores, voltei aqui de novo Gente, eu tô com a notícia não tão boa pra vocês, tá? Eu fui lá no terreno, só que eu fui lá pra poder pegar a chave e descer lá e gravar pra vocês, tá bom? Só que deu tudo errado A pessoa não estava em casa, não consegui pegar a chave pra poder estar descendo Então eu vou deixar pro próximo vídeo Vou estar deixando pro próximo vídeo, tá? O vídeo, o tour lá do terreno e eu quero mostrar pra vocês, né? Onde que vai ser, onde que a gente vai construir Porque, tipo assim, eu pretendo sim construir, a gente pretende sim construir lá Só que agora não dá, né? Porque a gente tá sem dinheiro, tudo muito puxado Então eu tô dependendo desse dinheiro aí do governo Então esse dinheiro saindo mesmo, aí eu vou estar investindo ali pra gente poder estar entrando pra nossa casa Ai, gente, eu tô super feliz porque, tipo, se der tudo certo a gente não vai precisar mais morar de aluguel, né? E é muito bom, né? A gente tá na nossa casa, o que é novo, a gente constrói pra gente Aí o meu filho decide brincar de carrinho pra um lado e pro outro agora, né? Não é hora do vídeo Mas tá bom Então, pessoal, vai ficar pro próximo vídeo, tá? Me perdoem, eu cheguei lá, tá? No sol quente, cheguei lá, mas só que não consegui a chave Então ficando pro próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado e um beijo Tchau Tchau Tchau